Olá pessoal, eu sou a Mica. Olá, Mendes. Tô fazendo bagunça com a câmera. A galera vai ficar tonta te assistindo. Gente, tô escutando nada, amiga. Tu tá surta? Agora tô. Gente, estamos indo pra mais uma tag de quarentena. A tag se chama Pronto Falei. É uma das perguntinhas meio doidas e aleatórias, bem típicas de quarentena, né? E hoje, a Mendes que vai fazer as perguntas. Bora lá, amiga. Vamos ver se a gente sobrevive. Ah, ela vendeu, ó. Misericórdia. O que você faz? Abra o olho. Você faz o que quando você acorda? De repente. Às vezes mexo no celular, às vezes cutuca o mozão, aí varia. É, eu não tenho mozão, aí eu tenho que abrir o olho e ficar pensando na vida. Eu não tenho o que fazer. Você é muito bagunceira? Um pouco. Eu já fui muito bagunceira. Nossa senhora, já fui muito. Mas hoje em dia, eu sou mais controlada. Às vezes eu faço uma baguncinha e depois eu venho arrumando tudo. E você, amiga? A Mendes nunca foi bagunceira. Desde pequenininha. Desde pequenininha. Era arrumadinha. Tem que ser que me dá. Gosto. Você toma café? Quando estou atrasada, eu acho que não. Quando estou atrasada, dependendo do nível de atraso, dá tempo de tomar um café. Mas dependendo do nível de atraso, me dá tempo de nem tomar um pano. Aí só dá para lavar a cara e partiu. Mas nem sempre. Café na hora que eu levanto, tipo, de imediato. Então é difícil. Ah, eu gosto de acordar e já encher a pança. Se não, parece que o dia não rende. Já foi existir em lugar público? Eita! Eu implorei! Para mijar! É, já. Você já, né? As caras delas. Não queria dizer, não. Foi aonde, amiga? Não foi, não. Ainda é, amiga. A infecção de urina, mano. Não dá, não dá. Não deu para segurar. A infecção é brava. É brava. Na hora que a vontade vem... Na casa da tia Luzia. Aí deu para mim trocar de roupa. Senão eu estava perdida. Ah, lembrei. 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 É, então. Quando eu saio de casa, sempre esquece de... Apagar a luz. Aí sempre volto para ter certeza que eu apaguei. Ou fechar a porta. Normalmente eu esqueço de dinheiro. Eita. É, eu não esqueço que eu não tenho. Não, eu também não. Às vezes aquele para pegar o ônibus, sabe? Aquele... É, o dinheiro para pegar o... É. O dinheiro para pegar o ônibus não precisa faltar, né? É, como eu não abro muito de roupa, então eu sempre esqueço normalmente de dinheiro. Eita. Como você ri na frente de estranhas? Ah, normal. Igual eu rio normal. Não é? Não é? Vou perguntar de novo, tá? Como você ri na frente de estranhas, amiga? Igual eu rio normal. Na frente de conhecido. Dá no mesmo. É a mesma risada, tá? Meu Deus do céu. E você, Bessona? Eu sou mais discreta. Já caiu na escola ou na faculdade? Ah, já. É verdade, eu caí uma vez porque eu fui empurrada. Deram um empurrão. Ah, no menino que gostava de mim. E, tipo, como eu não dava muita atenção para ele, ele me empurrou para eu me pegar no colo e me levar para a tia para me socorrer. Que louco. E depois ele me convocou para o propósito porque ele queria me socorrer. E o Gabriel Chalupi tinha uma rampa. Então, pensa sendo empurrada da rampa. Nossa. Quase toda rolando. Caramba. Eu lembro só de, assim, cair, cair. Ah, não. Eu caí no prézinho. Que eu fiquei fazendo aquela brincadeira com a cadeira, sabe? De você ficar empurrando a cadeira para trás. Aí empurrei e fui embora. Me arregacei. Tá assim, amiga? Hã? Eu não sei de nada. Beijos menininho embaixo. É, beijos menininho embaixo das mesas. Empurra a cadeira. Eu não estava nas perguntas. Deus está vendo, viu? Você me expondo aí. Vai ter volta. Vai ter volta. Glee. Desenhos. Ah, desenho. Aquela, desenho é normal. A gente assiste aos desenhos. Mas Glee é muito tosco. É muito tosco. O Edson fala que, tipo, mano, ele tem uma adolescente e uma criança dentro de casa. Porque eu gosto de tudo que é, tipo, raiz com músico. Em tudo que é desenho. Então, Glee é muito High School Music. O Glee. Esses dias ele falando com a mãe dele. Aí ele. Ai, mãe, eu estou assistindo a série tal, né? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ah, Amanda, acabou uma agora. Aí a mãe dele. Qual? Ah, mãe, você não vai gostar, não. Tipo, é muito High School Music. A Amanda só gosta de série assim. Nossa. Aí a mãe dele. Não, ainda a mãe dele vira e fala. É verdade, eu não gosto, não. Eu gosto de série de tiro. Olha aí, amiga. As mães querendo série de tiro. O que você estava assistindo? Você estava assistindo Violet? Violet? Como que era? Aquela bem de criança mesmo? Não era? Não. Não, eu estava assistindo. Espera aí. Eu esqueci o nome da série. Como que eu estava assistindo a série? Você lembra? É uma bem... Muito juvenil. Ah, hi, Carly. É, isso aí. Hi, Carly. É massa, né? É vergonha. Ah, mas é bom, porque tipo, eu gosto de dormir. Então é uma série que eu não preciso prestar atenção. Eu posso dormir que quando acaba o episódio eu sei o que está acontecendo no próximo. Entendeu? É uma série que eu preciso ficar, tipo, focada. Ah, entendi. Ah, eu gosto. Hã? Eu gosto de série que tem que focar. Então, eu gosto de série que tem que focar quando eu, tipo, não estou com sono. Agora, se eu estou com sono, eu gosto de uma que eu não preciso focar muito. Porque aí eu posso dormir e eu vou entender a série mesmo, eu perdendo aquele episódio. Já escondeu o controle da TV para assistir o que queria? Não. Eu morro sozinha tem muito tempo, né? Então eu sempre assisto só o que eu quero. Nunca precisei. Não me cansa, mãe. Hoje em dia não, mãe. Não é? Você mente muito? Não. E eu só me lasco por causa disso. Eu acho que de vez em quando eu deveria mentir um pouquinho mais, mas... Mas eu não sei, eu não me sinto bem contando mentira. É, aí dá um maior trabalho, porque depois você tem que lembrar a mentira que você contou. Ixi! Não riu os detalhes? É, aí já lascou tudo, meu filho. Mentir, cansa demais. Dá muito trabalho. Nunca sai igual. Quando você vai perguntar para a pessoa, vai sair sempre alguma coisa diferente, aí você pega que é mentira. Sempre uma vírgula vai estar no lugar errado. Principalmente se for amante, que não lembra nada. O que? Amante tem uma mentira? O Edson fala. Que que é essa? Ah, mas aí para não lembrar mentira... Você não tem tanta não, vai. Não, não, eu não sou de mentir. Muito bom. Não gosto. Omitir é de vez em quando, mas mentir não. Omitir, aí... Sabe como é a gente, a vida. Quando faltamos, omitir da paz. É, às vezes é necessário. Você já foi uma falciane? Ah, acho que não. Ou talvez tenha sido mais por educação. Entendeu? Tipo assim, nunca fui, ah, estou sendo falciane porque eu estou, tipo, de propósito. Mas, tipo, ah, vou tratar aquela pessoa bem, porque senão vou arrebentar com a cara dela. Entendeu? Por situação. A gente era falciane com algumas pessoas no ITB. Porque a gente queria os moes delas. Ah, mas aí a gente era falciane para não entrar em conflito. Porque senão a gente mentia a boca, né? Não é? Estou mentindo. Estou mentindo. Eu levei até a menina para dentro da minha casa. Não, aí... Aí o seu nível de falciane foi um pouquinho alto. Porque eu não estava sendo falciane com ela. Eu estava sendo verdadeira com você. Porque você queria o boi dela. Não é, amiga? Eu estou com o lugar. Eu fui ajudar um amigo meu que queria ficar com ela. Então, acontece. E ela não estava com o namorado dela. É verdade. Ai, amiga. Acabei de te mandar uma mensagem. Olha só a mensagem no ato. Espera aí. Se eu sair daqui da pergunta agora, vai dar ruim. Calma aí. Indica um amigo, uma amiga do youtuber para gravar essa tag. Grava aí, Cíntia. Cíntia. Ah, eu vou gravar com ela, assim, em breve. E eu vou... Deixa eu ver. A Nathalie Fuzinato. Que é aquela que eu chamo do cabelo rosa. Que ela faz as maquiagens mal bonitas. Ela... Vamos ver se ela grava essa tag. Ela é muito fofa. Olha lá, gente. Ó. Foi aí que eu vou tirar uma foto. A gente... Bebendo à distância. Um brinde, amiga. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Um brinde. Não foca a minha unha não, que acabou de fazer isso. E é isso aí, gente. Foi essa nossa tag hoje divertida, aí de quarentena. Para a gente poder conversar. Escreve aí a resposta dessas perguntas para a gente nos comentários. E como que está sendo a quarentena aí de vocês. O que vocês estão fazendo de bom. E não esquece de brindar com os amigos. Compartilha esse vídeo, hein. Dá o like. Beijinho da amiga. Beijinho da amiga. Obrigado.